Todd Hoffman e Parker Schnabel nunca se deram muito bem, e desde o início do programa, a rivalidade deles continuou piorando. Febre do Ouro é uma das séries mais famosas, e Parker e Todd provavelmente são o elenco principal deste programa, então sua briga realmente ajudou a série a obter muita audiência, mas também resultou no declínio da mesma. Os dois tentaram ser um pouco amigáveis no início da série, mas as coisas foram ladeira abaixo a partir desse ponto, porque os dois não estavam dispostos a ceder em qualquer questão e continuaram sua rivalidade, até que as coisas ficassem tão ruins que os produtores tiveram que fazer algo surpreendente. Então fica conosco para descobrir o que realmente aconteceu com Todd Hoffman. Todd foi um dos homens principais desde a primeira temporada da série, e ele realmente se destacava entre todos os novatos buscadores de ouro desde o início. As pessoas sabiam que ele tinha um olho para locais onde haveria ouro, e isso se mostrou real, porque ele acumulou uma quantidade enorme de ouro na temporada inicial. As outras famílias ficaram realmente impressionadas de como Todd estava fazendo tudo isso, mas ele fez isso a vida toda, então ele sabia qual equipamento usar e como obter um pedaço maior de ouro sem quebrá-lo. Então veio John Schnabel, o avô de Parker, e ele não era uma pessoa fácil de se conviver. Obviamente ele também trabalhou na indústria por um longo tempo e tinha muita experiência em encontrar ouro, mas ele não podia fazer muito no programa. Ele sabia que não podia competir com Todd e poderia continuar tentando, mas provavelmente perdeu sua vantagem, então ele decidiu deixar seu neto assumir a liderança, e assim Parker apareceu. A audiência pôde sentir a tensão entre ele e Todd. Eles não estavam se atacando desde o primeiro dia, mas ainda havia algum atrito assim que a segunda temporada começou. Mas Parker não era como seu avô, e na verdade ele estava determinado a dar a Todd uma competição muito difícil, porque seu olho para o ouro era incomparável, e entre todas as outras coisas, ele era muito jovem. Então Todd começou a se sentir um pouco ameaçado por ele, porque ele estava muito confiante e bom no que fazia. Então Todd não queria que Parker o incomodasse desde o início, por isso continuou evitando ajudá-lo ou mesmo aceitar qualquer ajuda dele. Eles fizeram alguns negócios juntos, mas isso beneficiou ambos. Então eles colocaram suas diferenças de lado por um tempo, mas havia muitas discussões não resolvidas entre eles. Os dois estavam ambos prosperando na série, aquele momento, mas Todd havia se esforçado muito mais para obter bons resultados, enquanto Parker era natural e as coisas simplesmente vinham facilmente para ele. Na verdade, nas primeiras temporadas, Parker ficou tão bom no que fazia que ele expandia suas operações ainda mais. Mas como era apenas um início para ele, ele não tinha muito equipamento pesado que pudesse ajudá-lo no processo de expansão. Então ele decidiu pedir ajuda a Todd, o cara grande e conhecido por sua ampla gama de equipamentos de mineração. Parker o abordou e tentou fazer um bom negócio com ele, para que pelo menos pudesse começar a expandir. Todd não parecia interessado em ajudá-lo de jeito nenhum, isso provavelmente porque ele sempre viu Parker como uma ameaça, mas ele sabia o que precisava dizer e foi direto ao ponto, oferecendo um bom dinheiro pelo equipamento de lavagem de Todd. Ele então ficou surpreso que Parker fosse tolo o suficiente para exigir algo que não havia sido muito útil e mal havia encontrado ouro para ele. Todd até deixou a máquina ao ar livre depois de tentar conseguir algum negócio com ela. Ele pensou que nunca mais a usaria, mas agora estava realmente obtendo um bom valor para esta máquina. Parker ofereceu cerca de 700 gramas de ouro em troca da máquina e soava como uma oferta muito boa, considerando como a máquina mal beneficiava. E agora estava recebendo um valor realmente bom por ela, que era cerca de 46 mil dólares naquela época. Então, Todd ficou ganancioso e imediatamente concordou com a oferta de Parker, pensando que o jovem mineiro não conhecia os truques do ofício, mas Parker estava apenas o atraindo porque ele precisava de algo mais também. Ele então pediu a Todd para também lhe dar sua escavadeira, pela qual faria um pagamento em breve. Todd imediatamente recusou, porque nunca realmente gostou do cara e pensava que um jovem na época com 20 anos tinha a audácia de operar uma escavadeira e expandir seus negócios ainda mais do que ele, mas Parker ofereceu a ele 2.800 gramas de ouro e ele concordou imediatamente. Mas Todd não ia se arrepender de receber todo aquele dinheiro em troca de seu equipamento, principalmente porque assim que ele obteve todo esse equipamento e expandiu suas operações, ele praticamente estava nadando em ouro. Ele foi bem sucedido em cada uma de suas expedições e obteve um lucro tão alto que as pessoas começaram a questionar a experiência de Todd. Ele, por outro lado, não estava obtendo muito lucro e estava ficando mais e mais frustrado a cada dia que passava. Ele precisava desesperadamente de uma vitória, o que tornou ainda mais amargo em relação a Parker e a rusga entre eles se transformou em uma rivalidade completa. Todd e Parker trocaram algumas palavras bem duras e pesadas em muitas ocasiões e ficou claro que sua parceria nunca iria acontecer. Todd realmente deixou o programa depois de trabalhar com Parker por algumas temporadas, porque as coisas não estavam funcionando entre os dois e o ambiente da série estava piorando. As pessoas estavam cansadas dos dois gigantes da indústria discutindo o tempo todo e isso também começou a afetar as classificações do programa. Então, Todd teve que sair da série. Ele também não estava obtendo muitos lucros e estava ficando mais difícil de gerenciar todas as despesas da equipe. Sua saúde mental estava sendo afetada pela constante presença de Parker. Então, ele achou melhor deixar a série. Mas, se você pensa que Todd abandonou a TV, está enganado. Pois, quatro anos depois de sair da série, ele fez se tornar um minerador de sucesso. Em 2022, ele conseguiu sua própria série, chamada Febre do Ouro Família Hoffman. Agora, ele está fazendo uma nova aposta em uma mina remota, mas rica em ouro no Alasca. Todd, ao lado de seu pai Jack e de seu filho Hunter, tem apenas sete semanas para extrair oito quilos e meio de ouro antes que o inverno os congele. Ele aposta em sua futura carreira de mineração em uma mina em ruínas a 130 quilômetros de Nome, no Alasca. Clima implacável, equipes de novatos e equipamentos desgastados afetam as operações da mina. Voltando à treta entre Todd e Parker. Todd deu uma entrevista na qual ele disse que, como profissionais, eles se respeitam mutuamente. Mas ele realmente não gosta de Parker. Isso é um fato. Todd não deixou passar fácil, pois ele continuou dizendo que não podia simplesmente ignorar se alguém próximo a ele começasse a desrespeitar um trabalhador experiente e mais velho. Então, parece que Parker não é muito gentil com a equipe. E Todd o viu se comportando mal com pessoas mais experientes, de acordo com ele. E essa é a razão pela qual ele realmente não gosta dele. Todd estava realmente acostumado com muita atenção na série. Então, assim que Parker apareceu, toda a atenção foi para ele. Porque ele não era apenas jovem, mas também muito talentoso e estava se saindo muito bem. Então, foi realmente difícil para Todd se recuperar disso. Assim que essa entrevista foi divulgada, Parker também deu uma entrevista. Depois da qual, todos estavam bastante certos de que ele sabe o quanto Todd realmente odiava. Ele começou dizendo que sim, Todd não gosta dele de jeito nenhum. Ele realmente não sabe se essa animosidade entre os dois é porque Parker está fazendo tudo certo ou tudo errado. Mas, obviamente, há muita tensão entre os dois. Ele não usou uma palavra tão forte quanto ódio, mas disse que estava beirando o mesmo. Ele ficou bem claro com a frequência que Todd provocava a briga com Parker e como eles discutiam até mesmo sobre coisas mais inacreditáveis. Parker não revelou o que sente por Todd, mas com certeza sabe que está na frente aqui. E provavelmente é por causa de seu sucesso que Todd não gosta tanto dele. E Parker está acostumado com esse ódio agora. Então, realmente, não se importa mais. Além disso, Todd também chamou Parker de arrogante e desconectado. Então, essas são algumas das coisas às quais as pessoas concordam, mas também dizem que Parker realmente conquistou o direito de ser arrogante. Então, ele realmente não pode culpá-lo. Bom, pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.